Um flagrante expõe a crescente tensão racial nos Estados Unidos. Durante uma abordagem policial, um tenente do estado da Georgia diz a uma motorista branca para ela não se preocupar que os policiais só atiram em negros. A conversa e as imagens foram gravadas pela câmera instalada no painel da viatura. O policial pede para a motorista pegar o telefone. Ele está aí no seu colo, diz o agente. A mulher se recusa a largar o volante. Não quero abaixar as mãos, já vi muitos vídeos da polícia. O policial então responde. Mas você não é negra, nós só matamos pessoas negras. A mulher assustada se referia a cenas como essa. No ano passado, Philando Castil disse que ia pegar os documentos no chão do carro e avisou que tinha uma arma. Ele tinha direito de andar armado em Minnesota e foi instruído a sempre alertar os policiais em situações como essa. Mesmo assim, o policial disparou várias vezes e a namorada ao volante filmou a morte de Philando. O vídeo na Georgia foi gravado há um ano, mas foi divulgado apenas agora. Segundo o advogado do policial, ele estava tentando apenas aliviar a situação e acalmar a motorista. Mas este ano, a polícia já matou 139 negros aqui nos Estados Unidos. No ano passado, foram 309, segundo as estatísticas oficiais. O chefe da polícia do condado de Cobb mandou demitir o tenente Greg Abbott e disse que seria impossível desculpar as palavras do policial. Não sei o que se passa no coração dele, mas sei o que saiu da boca dele. Uma frase que chocou o país. Nós só matamos pessoas negras.